Correção aos cortes por parte do Governo. Os reitores querem acreditar que este corte se trata apenas de um engano. O Ministro da Educação diz que a questão está a ser discutida com o Ministério das Finanças. Acreditam que se trata de um erro, nada mais que um erro. Em grande parte da administração pública, os salários estão concentrados na zona onde a diferença na redução salarial é máxima, é entre os 1.500 e os 2.000 euros. Não é o caso das universidades portuguesas, que têm uma composição dos custos fixos de pessoal muito suportada em salários de docentes e investigadores que estão acima desse valor. E, portanto, o diferencial entre 2014 e 2013 para as universidades portuguesas é muito diferente do resto da administração pública. As contas foram feitas pelo Conselho de Reitores. Entre a redução da massa salarial prevista para cada instituição e o valor calculado pelo Ministério das Finanças, há um diferencial em quase todos os casos de quase 100%. E a interpretação que está a ser feita por alguém na Direção-Geral do Orçamento, relativamente ao que são os cortes salariais nas universidades portuguesas, está a ser mal calculado, e, portanto, é preciso repor aquilo que corresponde à proposta aprovada em Conselho de Ministros. Um corte orçamental injustificado, na opinião dos reitores, no total representa quase menos 30 milhões de euros. Esta preocupação já foi comunicada à tutela. Para Nuno Crato, o assunto está a ser resolvido. É um assunto que estamos em diálogo com os reitores e com o Ministério das Finanças, para ver exatamente o que é que estamos a falar. Mas é um erro. A nossa expectativa é que havia dois caminhos a seguir. Ou nós falávamos desta forma, como estamos a fazer procurando ajuda e em diálogo, ou então fazíamos aquilo que infelizmente tem acontecido, que íamos funcionando numa agonia lenta até onde fosse possível. E isso não é um comportamento sério e digno de cidadãos portugueses que querem que o país progreda. Os reitores querem acreditar que a situação vai ser esclarecida. Até porque, se não for, o ano de 2014 vai ser difícil para as universidades portuguesas.